Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de mais nada, antes de mais nada, assista nosso vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like para ajudar a gente. Gente, hoje eu nem ia gravar vídeo, tá? Foi assim do nada. Pensamos aqui em algumas coisas, porque a gente direto gosta de fazer surpresa para o Eduardo, principalmente eu e a Camila. A gente ama fazer surpresa para o pai dela. Não é verdade, Maria Chiquinha, que nós gostamos de fazer surpresa para o papai? E hoje a surpresa está bem legal. Então vai estar bem legal. O que a gente vai fazer? Eu já estou preparando uma torta ali, já fiz o recheio, vou mostrar para vocês. Vou fazer, acho que, uns bolinhos de chuva, porque ele ama bolinho de chuva, né? Eu estou no prático aqui, né? Tentando preparar mais rápido. Aí vocês vão acompanhar aí, que a gente está bem legal. Assista até o final, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Já comecei a preparar o recheio da minha torta, ó. Eu estou sem peito de frango, sem carne moída, então o que eu fiz? Eu faço isso direto, gente. Com macarrão fica uma delícia. Eu desfiei a linguiça e daí fiz um molho aqui, ó, com ela. Está muito bom. Confesso que eu nunca fiz, gente. Nunca fiz torta com recheio de linguiça. Essa é a primeira vez. A gente vai experimentar aqui junto com vocês, para a gente ver se fica bom. No macarrão eu sei que fica muito bom. Então, se você quer fazer um macarrão aí e não tem carne moída, nem peito de frango aí para desfiar, ou nem precisa ser peito, né? Eu gosto de fazer macarrão com pedacinhos de frango mesmo, né? Frango ao molho. E você tem uma linguiça aí, ó, desfia ela e faz que fica muito bom. Olha só, a gente já apanhei metade da minha massa aqui, ó. Apanhei o meu recheio, afundou um pouco. E agora está ali, ó, o restante da massa. Vou terminar de cobrir e apanhar para assar. Já fiz a massa do meu bolinho. O óleo está esquentando. Aqui é onde eu vou apanhar meu bolinho, depois que eu vou fritar, açúcar com canela. E aqui eu vou apanhar ele depois. Estou só esperando o óleo esquentar ali para eu começar a fritar os bolinhos. Gente, eu já comentei aqui sobre o canal da Aquality, Prontas e Cia. Se vocês não são do canal dele lá ainda, gente, corre lá se inscrever que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele faz pelo menos umas três lives por dia. As lives dele são super interagidas. Gente, é muito legal. Muito legal mesmo. Eu estou gostando bastante. Até o Eduardo está participando. Imagina, até o Eduardo. Ele entra. Hoje mesmo ele entrou. Participou bem na hora do almoço. Estava bem legal. Gostei mesmo hoje. Dá like na hora do almoço. Na hora de noite tem outra. E, gente, menção de Deus. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do canal dele. Vai lá, gente. Se inscreva no canal dele que eu tenho certeza que vocês vão amar. E agora são cinco e doze. O Eduardo chega seis horas. Então, tenho que correr aqui com esses bolinhos para dar tempo. E meio que arrumar surpresa assim rapidinho. Minha torta já ficou pronta. Olha só. Já cortei. Parece que está com gosto bom, hein? Pelo menos ela ficou boa. Ficou bonita. O bolinho eu escondi aqui dentro do micro-ondas. Aí aqui eu deixei só esfriando. Já vou colocar dentro do forno. A Camille acabou de fazer uma plaquinha para colocar na mesa. Hoje a live, né? Do seu Giovanni, da Aquário de Plantazinha, foi mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui, né? Que eu e as crianças estamos fazendo aqui, ó. Que ele falou que o homem tem que agradar mais a mulher, deixar ela descansar de noite, né? Dizer para ela sempre, eu te amo, que nunca é demais, né? É mulherada. E a mulher também fazia, né? Aí eu falei para ele, eu sempre faço. Falei para ele, eu sempre faço. Eu sempre levo café na cama para o Eduardo. Eu sempre... Ele sempre tem um bilhetinho, coraçãozinho escrito, você é o melhor marido, você é o melhor pai do mundo. Eu sempre tenho. Então, isso que eu estou fazendo aqui, não é que eu estou fazendo só por causa da live que eu assisti lá nele, não. Isso que eu estou fazendo aqui, a gente sempre faz, né? Então, mulherada, bora aí demonstrar para os seus maridos, né? Demonstrar para o marido aí que vocês amam ele. Aqui eu sempre estou fazendo isso. Sempre estou fazendo isso. Sempre tem café na cama para o Eduardo. E não é só dia dos pais, não. Não é só data de aniversário, não. Todo final de semana que eu posso, que a gente está em casa, eu levo café na cama para ele. Olha aí, seu Giovanni, ó. Do canal Aquália de Plantas e Cia, viu? Estou mostrando para o senhor que eu realmente faço, viu? Realmente faço. Já o Eduardo, que nem ele falou, né? Nos comentários lá da live. É difícil, porque ele é sossegado, gente. Nos olhos dele, na dele, assim, ele é de boa, ele é tranquilo. Mas tranquilo até demais que chega e irrita às vezes, sabe? Às vezes me irrita a tranquilidade dele. Tipo, eu brigo com ele às vezes pensando que vai retrucar. Não, gente, ele não retruca com ele. Tudo tá bom, tá bom. Você fala? Tá bom. Ai, gente, chega às vezes o estresse. A tranquilidade dele. Às vezes eu fico bravo, não pelo que ele fez, mas pela tranquilidade, pela paciência que ele tem. Falta 10 minutos para ele chegar. Eu vou terminar aqui de ajeitar aqui. Estou fazendo café também para ele, que só ele e as crianças que bebem café, eu não beco. E vou fazer um suco de limão, então. Bora preparar a surpresa. Demonstrar. Isso, para mim, é uma demonstração, né? Que as crianças fazem para ele, para demonstrar quanto ele é especial para a gente. Ele já sabe disso, gente. Não da surpresa. Ele já sabe que ele é especial para a gente. Então, nunca é demais. Nunca é demais a gente fazer uma surpresa para o próximo, né? Não tanto para marido. Mãe, pai, tio, um amigo. Se você sabe, um amigo que tá precisando aí, ó. Uma palavra, gente. Só uma palavra de conforto já é o suficiente para a pessoa se sentir amada. Gente, o Eduardo já chegou. Ele tá tomando banho. Por isso que eu vou falar meio baixinho. A gente correu arrumar a mesa aqui. Eu e a Camila vão mostrar para vocês. Olha só como está a mesa torta. Suco de limão, café, os bolinhos. Machica, que eu acho que é só ele que vai tomar café, né? E a gente vai tomar suco. A Camila tá arrumando aqui os guardanapos. A Camila fez até outra cartinha ali, ó. E mais cartazinho. Gente, é bem simples. Não é mais para vocês. Não é nada demais. Mas é só para ser a surpresa. Que ela ama fazer surpresa para o pai dela, né? E é simples. Mas é só uma forma de dizer para a pessoa que a gente gosta dela. E que a gente se importa com ela. Ele tá se enxugando. Eu tô aqui do ladinho. No banheiro ali. E eu tô sentada aqui no sofá. Surpresa! Apagou a luz lá na surpresa, rapaz. Acende a luz de novo. Olha lá, vê o que a Camila fez para você. Um super café para um super pai. Para você, papai. Paiasso. Você é um super pai. Aí sim. Aí sim, cafezão, ó. Ixi, quase estrangulou o pai. Quase. O beijo. Ah! E agora bora comer, que eu tô com fome, gente. O Kawan, a gente não pode falar para ele, senão ele conta. O Kawan é da turma do fofoqueiro. Se a gente contar para ele antes, por isso que ele nem sabia. Se a gente contar para ele antes, o Eduardo mal paga o carro lá e já sai correndo lá. Pai, tem café para você. Surpresa! Então, por isso que a gente nem conta. Abafa o caso, deixa quieto. Tudo nas escondidas. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente. Compartilhar com os amigos. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela o quanto ela é especial para você. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau. Fiquem com Deus.